Eu tô emocionado, não quero nem mais esse Eu também Nossa Senhora O que que é isso? O Inter não tá se encontrando em campo Não tá achando, Juliano? O Inter tá perdido em campo, começou a se perder agora Foi? O Inter começou a se perder agora Tava indo bem, agora começou a se perder Uh, e aí meu irmão? Oh, nossa!